Boa noite. Entenda que o que realmente importa na sua vida não é o tamanho das suas vitórias, mas sim o que você aguenta perder e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. Porque é assim que se ganha. É assim que se faz valer a pena a cada gota de suor derramado. A cada novo dia é uma nova luta. Você não sabe o que esperar. Não faz ideia do que vai enfrentar. É por isso que quanto mais forte e pronto para enfrentar as batalhas, maior é a sua chance de vencer. Acredite, melhor é quem pode levantar, mas só levanta quem cai. E se hoje você cair, se acalme. Segure na mão de Deus para se reerguer. Entenda que para aprender o caminho das vitórias, você precisa conhecer as derrotas. Só assim aprenderá o verdadeiro sabor de uma batalha. Pense nisso. Boa noite para você.